Fala aí galerinha do YouTube, Cássio falando e esse é o canal CRS Esportes Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí as novidades aí do Xbox Live Gold, tá? As Give If Gold do mês de julho São quatro jogos, galera, dois do Xbox One e dois do Xbox 360 E aí estão eles, ó É o Beats, tem o Relicta, o Turtle View e o último ali do Xbox 360 é o Turtle Light Galera, lembrando que esses dois últimos aí do 360 Pra quem é assinante do Game Pass Ultimate e assinante também da Live Gold Quando fizer o resgaste desses jogos, eles vão ser seus pra sempre, tá? Independentemente se você tiver a assinatura ou não, tá? Caso você cancelar sua assinatura, os jogos vão continuar sendo seu, tá? Nos outros dois jogos aí do Xbox One, você só consegue jogar se tiver com a assinatura ativa, galera Isso é muito importante, tá? Vamos ver aí o trailer da Microsoft Sinceramente, galera, eu não curti, tá? Os jogos do mês de julho Isso é o Beats, Relicta, Turtle View e o Turtle Light, certo? Sinceramente não gostei, tá? Esse Beats aí eu não vou baixar, não vou fazer nenhum download É, pra economizar aqui o espaço aqui no meu HD No meu SSD, na verdade, né? Que se lhes é É um jogo indie aí, jogo de aventura Nunca ouvi falar nesse jogo, tá? É, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que curta, né? Mas esse mês aí de julho A Live Gold tá enfraquecendo, galera Já faz um tempinho, já que a Live Gold Não é a mesma, né? Não dá os jogos bons pra gente jogar Relicta Também aí Parece ser um jogo interessante Mas também acho que eu não vou fazer o download, né? Pra quem tem Game Pass assinado, pessoal A gente não faz muita questão dos jogos da Live Gold Mas tá aí, pra quem gosta Parece ser um jogo bom Este Terville aí Terville Of The Rouse Eu vou baixar, vou fazer o download Porque vai ficar na minha conta pra sempre, né? É de graça Esse jogo aí é construção de parque, galera Gerenciamento de parque de diversões Você pode Pelo que eu vi aí Você pode montar o seu parque de diversões Montanha-Russa Aí também pode desfrutar, né? E esse Turtelight Pra mim é o melhor aí do mês Também é Xbox 360 Vou fazer o download Esse aí vai estar disponível só dia 15, tá? A partir do dia 15 E pra quem curte nessa pegada aí de Diablo É bem parecido, ó Um jogo bem interessante Esse aí eu vou fazer o download E esse aí eu vou jogar Esse aí eu acho que vale a pena Então é isso, galera Esses foram os jogos aí do... Da Live Gold do mês de Julho E se você gostou Se você ficou até aqui Deixa o like Se inscreve aí no canal E um grande abraço a todos Fui E aí Obrigado.